Quando as lutas Vierem contra ti Irmão, insista Ainda não é o fim A tua fé Mesmo pra dar Ela é forte Destrói muralhas Ponha os olhos no Senhor Jesus Ponha os olhos no Senhor Jesus Receba a bênção Receba a bênção E a sua luz Você vai ver Você vai vencer Na unção de Deus Na unção de Deus E no Seu poder O que chega da unção Manda a glória pra cima E recebe o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva a Deus na cova Fazendo o fim Ele ora pra louca E o nosso fogo vai cair Quando está no deserto Deus te envio mandar Se vier o jardão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por cima E manda a sua voz Na unção de Deus Aleluia Aleluia Vamos fazer o inferno Escrevecer a bênção A bênção A bênção É o nome do Senhor Jesus Aleluia Ponha os olhos Do Senhor Jesus Receba a bênção E a sua luz Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer A unção de Deus E o seu poder E o seu poder E o seu poder E o seu poder O seu poder O cheiro da noção Manda a glória pra cima E recebe o poder Ele faz o mar vermelho Sai do lado de lá Ele suça os demônios Faz o inferno temer Ele louva o Deus Acorda Mas não é o do fim Ele ora no holocausto O povo vai cair Quando está no deserto Deus envia o mandar Se vier o jardão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por cima A desarmou Na unção de Deus O cheiro da noção Manda a glória pra cima E recebe o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsou os demônios Faz o inferno tremer Ele louva o Deus Na prova faz o leão dormir Ele ora no holocausto O povo vai cair Pode estar no deserto Deus envia o mandar Se vier o jardão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por cima E mal na sado Na unção de Deus O cheiro da noção E mal a glória pra cima E recebe o poder O que os cheiros da noção E mal a glória pra cima E recebe o poder O que os cheiros da noção E mal a glória pra cima E de nosso poder Não só o fim, não só o fim Na UMADEB, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos Participe!